Voltamos para falar de casos de raiva animal registrados em Jundiaí. Hoje foi confirmada a segunda morte em bois pela doença na cidade. Quem tem mais informações do que está acontecendo por lá é a repórter Jaqueline França, que volta a conversar agora com a gente. Jaque, o que a Prefeitura deve fazer a partir dessa notícia agora por lá, hein? Pois, Jael, olha só. A unidade de vigilância em zoonoses já está fazendo visita nos bairros da zona rural, da zona leste da cidade, que foi justamente onde ocorreram esses casos. Eles estão fazendo orientação aos moradores para que eles entendam tudo a respeito da raiva animal. É importante que os moradores saibam que os cães e gatos devem ser vacinados. Essa é a primeira orientação. Então, quem tem o bicho de estimação deve levar até a unidade da vigilância em zoonoses, que fica na rua dos Bandeirantes, número 375, Ponte de Campinas. Essa vacinação é feita de forma gratuita. Mas os animais de grande porte também precisam ser vacinados, que são os bois, vacas, cavalos, porcos. Só que essa vacina, as doses, são adquiridas em centros agropecuários. Então, os proprietários devem se preocupar em adquirir essas doses, porque a única forma de combater a doença é por meio da vacina. A raiva mata. Quem teve contato com morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, devem também procurar a unidade de zoonoses para tomar a vacina também, porque o ser humano também pode morrer por causa da raiva. Essa é a preocupação da prefeitura, que todo mundo fique bem orientado e vacinado. Então, o pessoal que mora na zona rural, zona leste de Jundiaí, vai receber uma visita em casa e também leve levar o seu bichinho para tomar a vacina contra a raiva. A gente volta para o estúdio. Tá certo. Jaqueline, muito obrigada pelas informações. Boa noite aí para você.